Voltei, gente. Comecei ali preparando a pele, por enquanto peço desculpas, porque eu falei que ia postar um vídeo, mas eu não editei. Já fiz, mas não editei, que é uma técnica que todo mundo tá testando, tá? Então, vamos pra esse, que eu super amei fazer vídeos maquiando outra pessoa. Achei que ficou bastante interessante. Então, eu vim trazer esse aqui maquiando a minha irmã hoje. Essa ali é a minha preparação de pele que eu faço sempre. Passei ali uns óleozinhos, aí passei o prime, agora o creme hidratante. E lembrando que a cada produto você espera secar pra pele poder absorver, senão vai ficar uma mistureba doida. Passei outro prime, aveludado, misturei essas duas bases pra achar o tom dela, as duas da Make B. Passei uma mais média e a outra um pouquinho mais escura e misturei tudo dando batidinhas com a esponja já umedecida pra não absorver, principalmente porque essa base, ela é bem fluida. Então, a esponja é super interessante, ela está umedecida pra não absorver todo o produto. Perfeito, espalha todo esse reboco na cara, enquanto você tá vendo, ah, tá precisando de mais um pouquinho, mais um pouquinho, você taca a base na cara da pessoa. E vamos lá. Depois disso, eu já vim fazendo o meu corretivo. Aqui, não tinha corretivo da cor dela, misturei minha base da Poca Rosa com a outra mais escura, se eu não me engano, a cor é 53. Que deu certinho como um corretivo. E ficou muito lindo. Gente, eu super amei essa mistura dessas duas bases pra corretivo. Acredito que pra pele também fazer a base mesmo ficaria incrível. Fiz ali um triângulo abaixo dos olhos e já vim esfumando com a esponjinha dando batidinhas. Já levei pra pálpebra... Pálpebra. Ixi, credo. Que é pra mim fixar toda a sombra que eu for depositar hoje nessa maquiagem. E vamos lá, gente. Ai do céu. A preguiça não é nem de fazer a maquiagem. Fazer a maquiagem eu tenho super disposição, gente. O que mata é gravar o vídeo. Gravar não, editar o vídeo. Editar o vídeo é o O. Ó, é muito trabalho que quando eu faço errado e der errado, aí me dá raiva e eu fico... Meu Deus do céu. Então, por isso que eu tô quase não aparecendo aqui. Mas, vou tentar melhorar pra mostrar aqui pra vocês tudo que eu gosto de fazer. Apliquei ali na testa, no nariz, no ladinho ali do nariz, que é pra dar aquela afinada. E espalhar, gente. E espalhar, gente. Vamos lá. Acima do nariz, depois eu venho com o corretivo escuro e faço todo o contorno de novo. No queixo, ali na lateral também passei, que dá aquela realçada ali. Fica uma coisa bem marcada, bem bonita. E depois vocês me falem se vocês preferem vídeo comigo, me auto maquiando ou maquiando outra pessoa, vê que vocês preferem. Pra mim trazer mais aqui pra vocês. Fiquei um corretivo mais escuro e vim fazendo, devolvendo, na verdade, o contorno do rosto dela. Lembrando que o contorno eu sempre passo ali naquele ossinho que a gente tem saltado acima da bochecha. É onde eu marco o meu contorno. Na testa, venho passando pra dar aquela diminuidinha básica. Fiquei ali do lado, esfumei também. Mas aí eu troquei com uma esponjinha menor, não sei se vocês notaram. Fiquei uma menorzinha que fica ali mais fácil, só o pontinho certo do contorno. Vim fazendo o contorno do nariz. Pra ficar bem fininho. Contorno do nariz é uma luta, gente. Que tem hora que eu acerto, tem hora que eu deixo marcado. Particularmente, acho mais fácil fazer com contorno. Meu Deus, hoje tá difícil de falar. Com o contorno em pó. Eu acho que a gente consegue regular bem essa parte de marcar ou não. Pegar menos produtinho e passando. Há uma opinião minha, eu acho melhor. Depois vim ali no ossinho e vim dar aquela realçada. Ai, meu Deus, que sono! É que parece que não tem o que eu falar, porque o vídeo não roda. Vim com pó banana. Vim com a esponjinha e vim aplicando com batidinhas. O pó vai muito de pessoa pra pessoa. Tem umas que faz aquela marcação ali. Eu costumo passar na cara toda, que eu quero que tudo fique bem, muito bem selado. Então, eu passo na cara por inteiro. Eu não quero nada derretendo. Quando eu falo muito, eu passei muito mesmo. Deixa ele dar aquela cozidinha. E depois vim com dois pó. Um do meu tom e o outro mais escuro que eu uso pra fazer contorno. Como eu não tenho o pó da cor dela, eu vou dando meus pulos, né, gente? Misturei e vim varrendo todo aquele pó banana. Interessante vim com o pó da cor, porque aí você já tira toda a marcação de amarelo, luxificado, pó banana. Aí você já vai ir aí igualando, né, a cor da pele dela. Depois vim ali só devolver o contorno com contorno em pó. Tem um pincelzinho fofinho e chanfrado. Vim devolvendo também o contorno que tinha sumido um pouquinho. Deve ver que fica bem bonito mesmo. Vim já com blush, eu usei esse blush, ele é meio dourado, tem partículas de brilho, fica muito bonito mesmo. Faz aquele sorrisinho de gente que não tá gostando do que tá vendo. Faz esse sorrisinho e aplica teu blush. Depois disso, vem com iluminador, pó de noiva. E apliquei em cima da bochecha. Apliquei no nariz. Apliquei na testa. E é bom, gente, ele marca muito bem. Eu acho que ele é muito poderoso. Super amo, super amo, super amo. E ele é bem soltinho. Então eu tenho que cuidar na hora de pegar com o pincel, porque é bem solto ele. Depois de aplicar todo, a gente vem agora para o olho. Vou usar esse pigmentinho da Playboy. Ele é um pó solto. Assim, achei fácil e ao mesmo tempo difícil de trabalhar com ele. Porque pegar muito no pincel, você pode fazer uma lambuzeira. Mas ele é muito pigmentado. Então eu super amei, super amei mesmo. E ele é baratinho. É R$10,00 e vem em 5 ou 6 cores. Eu achei muito bom mesmo. Esse dali, passei só no início, assim, marcando bem até ali o meio do olho. Marcando bem mesmo. Peguei um pincel para esfumar, fofinho. E passei do início do olho até um pouquinho para lá do meio. Aplico e já vou dando aquela esfumadinha. Para ficar bem bonito mesmo. Uma coisa bem suave, sutil. Acho que é isso. E vamos esperar passar essa parte para mim e continuar comentando. Ai, Jesus. Isto. Quando eu penso que vai passar para o outro lado, eu vejo não passa. Não passa. Agora sim, vamos para a outra parte do vídeo. Que é a parte que eu faço a linha de baixo. Eu pego um pincel estilo língua de gato, porém um pouquinho grosso. E passo abaixo da linha d'água. Ali embaixo do olho. Passo movimentos de vai e vem. Para dar aquela abertura no nosso olhar. Passei até o final mesmo. Embaixo tem que cuidar com esse pozinho só para não pegar muito e derrubar ele embaixo e poder marcar a pele. Então, é interessante. Você sempre passa bastante pó para você só dar aquela barridinha. E não fica nada marcado. Peguei ele só um pouquinho e dei uma passadinha bem de leve. Que o foco ficou mais no início mesmo. E a gente vai agora para a parte maravilhosa. Que é o nosso delineado. Eu usei esse delineador da Miss Lari. Que eu acho que ele é mais fácil de aplicar. A cerdas dele é bem fininha, maleável. Então, é bem mais fácil. Fiz o risquinho para o lado e fui puxando para frente e preenchendo. Ficou muito lindo esse delineado. Ficou babadeira. Com muita calma, com muita concentração. Você vai puxando devagarzinho os tracinhos. E importante, gente. Faz fino primeiro. Que se precisar engrossar, tem como. Porque se você já começar grosso, der algum errinho. Não tem como você, né? Consertar. Porque já vai estar muito grosso. Então, com muita calma. Que você vai errando. Aí você vai tentando consertar. E vai tentando consertar. Que aí, no final, fica um delineador do tamanho ideal. Agora, se você já puxar grosso, já pode ser que você erre. Não consiga ter um conserto. Até conserte. Mas não fique tão agradável aos olhos. Esse ali ficou maravilhoso. Agora, para a luta de fazer o outro igual. Puxei o fiozinho. Fui ver se estava na mesma linha. E já puxei o nosso gatinho. Vim preenchendo. Sempre a parte do fim do olho. Puxo o grosso. E ali, eu puxo um pouquinho mais fino. Para ficar mais bonito. Vou dar um olhar bem marcado mesmo. Assim, bem bonito. Gente. Tá parecendo a Juliette. Fazendo esse delineado. Eu senti Juliette. Arrasei. Ó. Tá vendo, gente? Que eu errei ali. Aí, eu fui dando uma engrossadinha. Então, é por isso importante você fazer ele fino. Porque conforme você vai errando, você vai tentando consertar. Você tem com o que consertar. Entendeu? Agora, eu vim e fiz sardinhas falsas. Peguei aquela base. Que tem o tonzinho mais escurinho. E vim com palitinho de dente. E fiz sardas. E ficou um charme. Um charme. Para quem gosta, né? Super indico, gente. Fazer com base. Ficou... E ela sendo bem fluida. Ficou muito natural. Muito natural mesmo. Ficou parecendo que a sarda dela era original. Ficou muito linda. Momento seduzência da Miriam. Passei lápis preto na linha d'água dela. Para ficar um olho mais marcante. Mais pesado assim. Ficou muito linda o resultado final dessa maquiagem, gente. Muito linda. Mesmo, mesmo. Só não vou mostrar passando batom. E colocando os cílios. Porque essa parte a gente não gravou. Mas... O final é... Chop. Como diria minha amiga Juliette. Vim com o iluminador ali realçando o nariz. Amo essa ponta ali brilhando. Amo, amo de paixão. Vim acima da sobrancelha também. Colocando um pouquinho de brilho. Dando aquela iluminação. Dessas costas. E vim fazendo a sobrancelha dela. Fiz a parte ali mais clarinha. No início. No finalzinho a gente dá uma apertadinha. Só um pouquinho na mão. Fica incrível, incrível, incrível. Dá aquela penteada que aí tira a marcação toda, né? E, gente, estamos já finalizando a maquiagem. Estamos finalizando. E vocês verão que resultado incrível. Em quatro, três, dois, um... E... Pão. Papado, querida. Gente, ficou muito charmosa essa maquiagem. Charmosa mesmo, mesmo. Gente, espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. E compartilhem. Aquele beijo. E um grande abraço. E um grande abraço. E um grande abraço. E um grande abraço. E um grande abraço.